Tá vendo? É só você clicar e arrastar a bolinha que o quadro aumenta e diminui de tamanho. Depois que você tiver ajustado o tamanho, você clica e arrasta essas barrinhas brancas, esses tracinhos, pra você esconder as legendas. Olha só, você clica, mantém clicado e arrasta. Desliza o mouse pra esconder as legendas. Eu tô deixando esses retângulos A4, que é como eu vou medir a parede. Eu já coloquei previamente duas folhas de A4 na parede, colei as folhas de A4, e aquela folha comum mesmo, daquelas de escritório, de impressora, de xerox, etc. Bom, feito isso, eu posiciono os retângulos sobre as folhas coladas na parede. E daí é só ajustar o tamanho, tá vendo? É só clicar numa das quatro bolinhas, segurar o botão do mouse e deslizar até o retângulo do template, ficar do tamanho do papel colado na parede. E pronto, o quadro já está em tamanho real e eu posso posicionar onde preferir. Se você já tem fotos da sua parede, vamos testar este quadro na sua parede também. Se tiver com as duas folhas de A4 coladas na parede, como eu fiz aqui, você também vai ter esse quadro em tamanho real. Para você trocar essa foto pela foto da sua parede, basta você clicar neste outro botão roxo escrito Fazer Upload e escolher dentro dos seus arquivos, dentro do seu computador, qual vai ser a foto que você vai colocar no template. Conforme você vai fazendo o upload, ele vai separando aqui do lado todas as suas imagens e vai guardando todas as imagens no seu perfil. Quando ele terminar o upload, é só você dar um clique sobre a imagem. Olha só, ele já trouxe a sua parede para o nosso template. Daí você dá um clique com o botão direito do mouse e seleciona aqui, ó, Substituir Pano de Fundo. Eu acho que não ficou bom, então eu vou dar dois cliques na parede e dar uma ajeitada na foto. Assim está melhor. Pronto. Dá dois cliques de novo e você tem o quadro novamente. Só o fundo foi embora. O quadro ficou. Daí eu vou clicar com o mouse nessa barrinha lateral e arrastar para que os dois retângulos A4 apareçam novamente. Feito isso, a partir daí é só repetir o processo que a gente já conhece. Eu clico com o mouse em uma das quatro bolinhas brancas, mantenho pressionado e deslizo o mouse. Mesmo esquema, ajusta os retângulos dos templates nas folhas coladas na parede e... Voilá! O quadro ficou no tamanho real dele e você posiciona na sua parede na posição que preferir.